Você acha que houve alguma conivência ali do Marcílio Dias com ele para te dar uma alta para poder te mandar embora? Porque eu acho que eles não poderiam te mandar embora você num caso de tratamento. Sim, em lugar nenhum. E eu tinha até exames para fazer. Como eu te falei, no início, o hematologista que eu tinha marcado, eu ainda iria fazer o exame. Eu não pude fazer mais nada. Essa alta você tem o nome dos médicos que assinaram? Não me recordo, mas eu tenho esse papel em casa. Tem? Tem esse papel em casa. O que ele alega nessa alta? Você está apto ali a trabalhar? Você saiu de lá paralisado, com o corpo paralisado, e os caras alegando que você poderia voltar ao trabalho normal. Sim. E você chega no quartel paralisado, tudo, e os caras te dispensam. Dispensam. Tem. Caraca, que doideira, hein? Então, hoje, o teu processo na justiça é para reparar isso. É, porque a minha decepção dentro da Marinha do Brasil foi muito grande. Foi muito grande. Apesar de eu não culpar a instituição. Não é a instituição. São algumas pessoas que ganham algum poderzinho ali dentro e se acham deuses e fazem o que bem entendem. E o pessoal lá em cima dá amém para eles e nem te escuta. Jânce, sai de lá, dado baixo, com a saúde precária, tinha condições de arrumar um emprego aqui fora? O que você fez depois daquilo ali? Fiz nada. Tentei arrumar tratamento através do SUS. Foi muito difícil. Porque nenhum tratamento mais da Marinha você tinha. Eles não permitiram. Eles não permitiram nem que eu me tratasse. Você tem certeza hoje e acredita que tudo isso que você está vivendo na sua saúde foi decorrente do teu trabalho? Absoluto. Absoluto. Eu era saudável, eu não tinha nada. E até não sei, ah, como eu te falei, eu fui xerife do meu pelotão. Entende? Manda até um abraço. Posso aqui? Pode. O João Diamante, que hoje em dia é da cozinha, foi do meu pelotão. Lá do rancho, cai de banha. Ele não chegou a ser do rancho. Ele fazia, na época, gastronomia. Tinha o pessoal do rancho certo. Mas, quando tinha alguma coisa, alguém tentava chamar ele para cozinhar para ele e eu safava. Eu sempre tentava safar ele. Eu falei, pô, o cara não vai cozinhar para ninguém. Tem pessoal do rancho para cozinhar. Mas, sempre tentavam fazer isso aí com ele aí. Os grandes chamavam ele para cozinhar para eles. Eu tentava safar ele como xerife ali. Eu tentava sempre safar ele ali. Botava ele para fazer uma faxina, uma faxina, para poder não subir para cozinhar para os grandes. O que você espera da Marinha do Brasil hoje? Se alguém que puder te ajudar com essa situação, assistir esse vídeo, o que você espera? Sinceramente, não espero nada. Não espero nada. Sabe? Você acha que, de alguma forma, eles não têm como reparar isso? Reparar, sim. Reparar eles têm. A hora que eles quiserem, eles podem reparar. Como? Porque quem assina a sua AOM, que eu trabalhei, leva tudo para o primeiro distrito naval, que é responsável por nós. Quem assina para te liberar, te mandar embora, o que seja, é o comandante do primeiro distrito. Porque ele nunca conversou comigo, não sabia como eu estava. Nunca viu um exame, nunca viu uma receita de remédio minha. Você acha que o comando da Marinha do Brasil não ficou ciente disso? Acredito que não. Acredito que não. Então, hoje, você tem a oportunidade de estar expondo isso para o Brasil. Sim. Eu quero deixar aqui, inclusive, como eu faço em todas as entrevistas, o espaço aberto também para a Marinha do Brasil. Vim bater um papo com a gente sobre isso e contar a versão dela também sobre os fatos. Eu não quero ser aqui também incoerente de acusar sem realmente saber o que aconteceu. Mas a população precisa saber o que acontece, porque assim como você, pode ter milhares de militares passando a mesma situação de perseguição, de injustiça dentro da... Sim, no caso de... Das forças armadas, né? Voltar um pouquinho. Sim. No caso daqui...